Chegou por aqui o novo carrinho do Joaquim, o modelo Avus da ABC Design, que é um carrinho de bebê super prático, gente. E eu resolvi fazer esse unboxing com vocês pra mostrar a praticidade já na montagem do carrinho. Eu tava querendo um carrinho mais compacto, prático pro dia a dia e que fosse resistente. E esse é um super lançamento deles agora. Ele é super leve e fácil de transportar, sua estrutura é toda composta de 100% de alumínio. Seu tecido também tem uma alta tecnologia de antiaquecimento, que também é resistente à água e tem uma alta adorabilidade. E também é respirável, além de ter proteção solar 50 a mais. Essa capota aqui eu achei incrível porque ela também se expande, ficando ainda maior. Tem um cinto e também essa parte aqui do pezinho, ele é regulável em duas posições. Também conta com três posições de recline, ficando 100% deitado. Eu me surpreendi bastante, amei, porque como eu disse, eu queria um carrinho resistente. Então as rodas também, achei elas bem práticas, giram facilmente. Elas giram em 360 e também a trava, que é uma única diversão. Ou seja, melhor performance pra quando a gente estiver num terreno, não ter nenhum tipo de acidente. Melhor segurança pro bebê. Mas o que mais me encantou, é claro, foi o fechamento do carrinho com apenas uma mão. Ele tem uma estrutura totalmente dobrável, que possui um fechamento mais rápido e prático pro dia a dia. Com apenas uma mão, como eu disse. E com um clique você consegue abrir ele facilmente. Tem uma praticidade incrível pro dia a dia, que era o que eu tava querendo aqui pra casa, pro Joaquim. Já viajamos com ele assim que chegou. E está super aprovado, desde recém-nascido até os 15 quilos. E além de outras cores também disponíveis no site deles. E aí, vocês gostaram? Já indica aí, porque olha, ele é mara.